É uma cena onde tem umas costureiras que ela tá provando a fantasia e aquela cena eu tinha que realmente pisar nas pessoas, eu tinha que humilhar as pessoas, ai tá cutucando aqui, tá me riscando, ai, 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 é muito distante do que eu sou, então eu já comecei filmando essa cena pedindo desculpas pras atrizes, olha, eu adoro você, você é querida, desculpa qualquer coisa, mas vambora. Eu assisti o personagem e dei todo mundo a pavo. O que você pensa que é pra falar comigo? O que você quer? Eu sou a Sabine, meu amor, rainha de bateria, eu sou a rainha de bateria.